Oi minha gente, mais um vídeo aqui no canal pra vocês. E no vídeo de hoje eu vim trazer um passo a passo de um retoque de raiz nesse cabelo aí que vocês estão vendo. É um retoque, tá? Porque eu já fiz uma vez progressiva nesse cabelo. E vim mostrar pra vocês o passo a passo de como eu faço essa progressiva Select One da ProHall. E um cabelo que está assim. Olha as pontas desse cabelo. Gente, eu vou explicar o que foi que aconteceu. Olha só. Essa cliente já fez a Select One comigo. O cabelo dela era super cacheadinho. E ela fez a Select One comigo. E tudo bem. Essa cor do cabelo dela é feita com coloração de amônia, tá? Vocês sabem que não pode, que não dá certo. E eu digo pra vocês que essa cliente aí ela tem muita sorte. Ela pinta em casa, sozinha, tá? E aí vou contar mais ou menos a história, o que aconteceu e a experiência que eu passo pra vocês, tá? Ela fez coloração de amônia e acabou que as pontas fragilizou, emborrachou, ficou igual o liga, sabe? E aí ela veio aqui nas pressas e eu fiz uma cauterização e cortei e melhorou bastante. Porém ainda ficou bem ressecada as pontas. E aí eu vim mostrar pra vocês. Olha o que acontece, assim que você coloca. Eu sei que muitos de vocês, quando eu falo, olha que essa progressiva restaura a fibra, não é todo mundo que acredita. Mas no dia que eu fiz esse cabelo aí, eu gravei pro Instagram, mostrando o cabelo quebrando e depois que eu aplico a progressiva como ele fica. Olhem as pontas como estão, super ressecada. Eu vou mostrar tanto depois que eu apliquei o produto, quanto depois quando eu tiro. E quando eu tiro é que você realmente vê o resultado do tratamento que a progressiva ofereceu. Não são todas as progressivas que tratam, gente. Por isso que eu trabalho com mais de um tipo de progressiva aqui no meu salão. Porque umas eu tenho progressiva aqui que eu não poderia aplicar nesse cabelo aí exclusivo. Porque iria danificar mais ainda pelo fato da progressiva ser mais forte. A progressiva da Prohal, a Select One da Prohal, ela alisa todos os tipos de cabelo. Porém, pelo fato dela me oferecer esse tratamento, por ela restaurar a fibra do cabelo, eu sempre escolho guardar ela pra usar em cabelos mais danificados. Porém, tem clientes que vêem o resultado dela nas minhas redes sociais e já chega aqui no salão procurando ela. Só quer se for ela. Então, eu já reservo pra essas coisas, mas se chegar a cliente pedindo, eu faço, tá? Por mais que o cabelo não esteja danificado. E aí, o seguinte. Quando ela fragilizou o cabelo, de imediato eu fiz um tratamento, tá? Fiz uma cauterização. E aí, com o mês que eu fiz aquela cauterização, eu vim fazendo a progressiva no cabelo dela. É um retoque de raiz, porém, eu posso aplicar no cabelo inteiro. Eu só não posso é pranchar as pontas com a mesma intensidade que eu pranchei a raiz que está cacheada, tá? Então, é bom você sempre levar isso em consideração. O cabelo dela, quando eu gravei no Instagram, todo mundo disse, nossa, mas não desbotou. Gente, ele está desbotado. Esse cabelo aí, ele é marsala, tá? Ele é bem vinho, bem puxado pro vinho. O problema aí é que eu disse a ela que não matizasse enquanto a gente fizesse a progressiva. Porque a progressiva irá tirar toda aquela matização. Então, eu precisava que ela não matizasse. E ele aí está desbotado. A cor dele não é essa. Então, quando eu trouxer o resultado final que vocês verem, antes que vocês me perguntem, eu vou logo dizendo. Ele está desbotado. Que lá no Instagram, todo mundo me perguntou por que que não tinha desbotado. Então, tá. Depois que eu apliquei o produto, eu deixei o tempo de ação de 50 minutos, tá? Nesse cabelo. E aí, venho escovando. Vocês já conseguem ver a diferença das pontas do cabelo, de como estava antes. Eu não aplico mais nada, tá? Eu só venho escovando. Eu não aplico mais nada. Depois que eu deixei o tempo de ação, eu enxago 100% o produto, eu não deixo nada. E venho escovando esse cabelo. Olha, sempre é importante, gente, você fazer teste de mexer antes. Porque no caso dessa cliente, o cabelo dela fragilizou pelo uso da amônia, né? A amônia que existe na coloração. Mas se você for usar tioglicolate e amônia, ele fragilizar o cabelo, já não indica que você passe ela, tá? Isso foi um acaso e tudo vale muito a avaliação. Você vai avaliar se o cabelo vai precisar daquele procedimento. Olhem como já está o resultado dessas pontas, sem eu cortar. Não cortei, não fiz mais nada. Só foi a progressiva. E como eu falei, quem me segue no Instagram viu eu mostrando o resultado dessas pontas molhado. Quando eu ainda não tinha aplicado, antes de eu começar a escovar. Mostrei molhado, depois que só tirei o produto. Sempre que eu uso, gente, esses produtos aqui no meu salão, eu passo pra vocês aqui experiências minhas do dia a dia. Esse canal aqui, por mais que vocês considerem, como eu passo bastante conhecimento pra vocês, é mais um canal voltado pra eu mostrar os procedimentos que eu faço no dia a dia no meu salão. O que me ajuda, o que é legal, o que deixa de ser, tá? Essa é a função aqui do meu canal. Mas eu sempre conto que vocês confiam em mim. Eu gosto muito dos produtos. E dos produtos que eu gosto, eu trago e mostro pra vocês, tá? Essa progressiva me dá um resultado muito bom. Eu gosto e indico muito pra vocês. Todos os contatos pra adquirir ela, tá aqui na descrição. Já me perguntaram se é seguro comprar ela pelo Mercado Livre. Eu acredito que tenha, sim, alguns vendedores pelo Mercado Livre. E que são de confiança, né? Pra quem sabe comprar pela internet, sabe encontrar um vendedor de segurança. Porém, pra você ter desconto, desconto de seguidora minha, você só consegue com o link que eu deixo aqui na descrição, tá? Que é do site oficial. Bora lá pra hora da chapinha, ó. Vocês estão vendo que eu capricho na raiz e nas pontas eu só passo se for uma mecha grossa, muito cabelo. Na raizinha desbota, tá? E aí, com o tempo, com 15 dias que eu fiz esse cabelo, ela tonalizou. Já da próxima, ela já me ouviu e tonalizou. Não usou mais amônia. O cabelo ficou super liso, macio e queime. Segue no Instagram. Já viu que eu mostrei o resultado desse cabelo lavado também lá no Instagram, tá? Tudo eu posto por lá. Então, eu acho melhor você me seguir lá, porque lá a gente tem um contato mais próximo, viu? Eu converso com as meninas no Instagram todo santo dia. Respondo direto e tudo direitinho. Então, pronto. Vocês estão vendo, na hora da prancha, desbota sim a raiz. Eu estou usando a chapinha da Lise Extreme, a única que eu uso aqui, gente. Eu gosto demais de usar ela. Desbota, porque é uma progressiva ácida. Porém, nas pontas ela tem um acúmulo muito grande de coloração. Então, acaba que não desbota. Mas aí, o que essa cliente costuma fazer para não danificar o cabelo? Quando eu faço, fica assim, né? Desbotado. Ela vai no outro dia, ela lava o cabelo. Ela não espera, ela lava logo. E quando ela lava, ela passa matizador. E aí, o matizador, ele não tem química nenhuma. Ele cobre a cor. Ela usa o marsala, como eu falei. Ele cobre a cor do cabelo, que está ruim. E ele fica bem matizado, com uma cor boa, brilhoso e lisinho, aguardando o tempo para ela poder tonalizar esse cabelo de verdade. Tá certo? Então, olha só. Depois que eu pranchei o cabelo, o resultado final. O cabelo fica muito brilhoso, soltinho, macio. Olha o brilho desse cabelo. Então, as pontas estão recuperadas. Eu não precisei cortar de jeito nenhum. Esse foi o resultado final. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se inscreva aqui no canal. Me segue no Instagram e deixe as suas dúvidas aqui nos comentários. Se você quer algum vídeo específico, eu, pessoalmente, explicando, deixe aqui o tema aqui na descrição ou aqui nos comentários para eu poder gravar, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje. Um beijo e até o próximo vídeo. E aí E aí Abertura